Bom, gente, nós estamos de volta com o nosso programa, nós vamos falar agora sobre o Dia Internacional do Livro Infantil. Esses livros tão importantes que auxiliam as crianças no desenvolvimento, né? Nós mostramos ali, através do bate-papo com a Camila, sobre a importância da leitura para o desenvolvimento do conhecimento sobre o autismo. Mas, no desenvolvimento infantil, onde que surgiu? Como que surgiu o livro infantil, Denise? Bom, é assim, Maica. Bom, eu adorei a Camila ter falado do livro infantil como um apoio, como um suporte. E eu acho que a literatura, hoje em dia, ela também tem essa função. Mas a literatura infantil, ela surge depois da Idade Média. Porque até a Idade Média não existia o conceito de infância. A criança nascia, se vingasse até os dois anos, beleza. A gente continuava criando até os seis anos, onde ela era inserida dentro do mercado de trabalho. Então, o conceito mesmo de infância, ele vem a partir do século XVIII, se eu não me engano. O que as crianças faziam? Como elas eram? Elas trabalhavam, elas eram executadas, quando uma família, por exemplo, dos russos, dos cizares, que eles executavam a família inteira, né? Para não ter uma sequência e tudo mais. Dependendo da tribo, dependendo da cultura, tinha por conta da questão do sexo, né? Ah, o primeiro filho, a primeira filha era mulher. Também. E se a criança sobrevivesse também, né? Porque a gente tinha uma série de... A gente ainda tem as doenças, mas hoje a gente tem as vacinas, né? Então, aí, o Dia Internacional do Livro Infantil, ele é comemorado no aniversário do Anderson. Que tem esse livrinho, eu acho, alguma coisa mais fofa, que é o M&M Imaginário, que é quem criou as histórias, né? Patinho Feio, Saudadinho de Chumbo, e uma série de histórias que também têm características autobiográficas, tá? O Patinho Feio, são histórias até melancólicas, a meu ver, né? Porque, até então, a gente tinha o quê? A gente tinha reconto. A gente tinha os irmãos Grimm, que estavam andando lá pela Alemanha. A gente tinha histórias que foram criadas especificamente para a divulgação de um país, como é o caso do Pinóquio, né? Então, não existia esse conceito fechado. E muitos contos de fadas, que eram recontos, e muitos contos escritos por homens. Isso é muito interessante, contos escritos, não, recontos, porque as mulheres também, as mulheres não tinham acesso à escrita, né? Quem tinha... Eram os homens. Eram os homens, né? E aí, isso muda na queda da Bastilha, enfim, tem toda uma história aí. Mas vamos falar... É longa. É longa. A história é longa. A Denise deu para perceber que o conteúdo aqui é gigantesco, né? E o que ela trouxe também aqui foi uma quantidade gigante de livros, gente. É. Vamos falar a verdade, né? É, eu consegui selecionar entre os 9 mil títulos que a gente tem lá. E por que você trouxe exatamente esses, né? Eu acho que é assim, marcante, muito marcante, é a Alice em País das Maravilhas, que assim, ela já foi contada e recontada várias vezes. Sim. De várias formas. De várias formas. Filmes, né? Filmes. Sim. Adaptações. Adaptações. Adaptações, teatro, né? Isso é muito legal. Contos de princesa. Não tem como, né? Acho que princesa, toda criança, menina principalmente, né? Tem a sua delicadeza e o seu fascínio, né? Seu fascínio. Pelo contos de princesa. E eu queria mostrar também aqui que assim, tem muita gente que considera a literatura infantil como uma coisa menor. Ela não é, tá? Grandes autores escreveram, grandes autores considerados clássicos, como é o caso de Tolstói, nesse livro, ele escreveu um livro infantil pra esse público, Frederico Garcia Lorca, né? Tolstói de novo, né? E aquilo, né, Denise, eu acho que vale deixar também o conceito de que, gente, a leitura, né? Pra você ter o hábito da leitura, começa ainda pequeno. É uma construção. É uma construção. Não adianta, né, você falar assim, ah, eu nunca li, eu não gosto de ler, mas eu queria tanto que meu filho lesse, que pegasse um livro, saísse um pouco do celular, mas aí vai também um pouco de você mostrar que você gosta de ler, tá ali sentado no sofá e tá a folha no livro. Gente, tem livros que são só imagens, né? Que são figuras, que são desenhos. Ah, eu achei que até eu tinha trazido isso. E já é um excelente contato com a criança, né, da criança, pra ela ter esse desenvolvimento. E até hoje, Denise, mesmo diante desse mundo tecnológico, onde tem, né, o Kindle, a gente tem os livros, os e-books, né? Eu ainda sou do livro aqui, ó. É, o e-book, o Kindle, ele não pegou muito pra literatura infantil, né? Assim como PDF. Não tem como, literatura infantil, gente, é aqui, ó, livrinho na mão mesmo, levar lá na biblioteca, ó, a Biblioteca de Londrina. Todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras você tá lá? Não, todas as quartas-feiras a Suzuê tá lá. E aí é pra criança? Pra criança. Olha isso. Na Biblioteca Infantil, ao lado da Secretaria de Cultura. Aquele cheiro de livro, né? Ai, cheiro de velho, é um cheiro de história, né? É um cheiro gostoso e que você pode levar a sua criança a passear, a conhecer esse universo, ainda mais hoje, que acaba-se tanto, né, por conta da... Da tecnologia, acaba não indo a ter acesso. Então, eu acho que é um passeio muito bacana pra incentivar a literatura. E eu acho que, assim, é responsabilidade, tanto do pai, da mãe, quanto da escola levar a literatura pra essa criança. Porque ela não nasce do nada, ela nasce do exemplo, né? Do exemplo, isso que a gente quer trazer. Por isso que a gente ia trazer nesse exemplo aqui hoje. E não poderia ser diferente se não fosse com ela, com a Denise, que é aqui de Londrina, muito conhecida, da loja Cirando, mas sempre trazendo aí essas opções e dando essa aula de importância do... E com lançamento de livros também. Sempre, né? A gente, agora, esse sábado tem um lançamento de um livro a respeito de... A respeito de alfabetário das plantas, alfabeto de plantas. Que legal. A gente vai ter uma oficina... Essa foi uma sacada muito legal, porque a gente quer que a criança tenha contato com a natureza. Então, as crianças vão aprender sobre as ervas, vão aprender a tomar os chás. E também germinação de grãos com ruano. E no outro, a gente tem um lançamento de três livros indígenas com o... Opa! Olívio G. Coupé. Manda pra gente aqui, que a gente vai passando essa programação. Esse é um outro jeito de incentivar. Então, vai passando essa programação, que a gente faz questão de divulgar aqui pra você. Porque é muito legal. Muito legal ter você aqui, sempre. Obrigada. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Obrigada.